momento fofura por favor e vai para os estados unidos não é fácil para de falar também judith eu estou falando que é fácil mas gente fica gemendo a judith aqui o tempo todo escuta escuta se eu brigar com você e for para os estados unidos é fácil eu vou brigar toda hora e vou para os estados unidos ai gente eu brigo e vou ali mesmo você pode mandar ajuda para a faixa de gaza não tadinha da judy fica aqui não vai para casa não fica aqui mas agora vamos falar olha que bonitinha essa história a onu lembra da fazenda falavam disso na época da fazenda que aconteceu lá no final da fazenda jojô falou assim ai meu eu queria muito conhecer que eu tenho um filho que é autista o romeu que é muito conhecido até porque o meu mostra muito essa realidade que ele enfrenta no dia a dia de ter um filho autista e o romeu era muito fã da jojô a jojô sempre foi aí ficaram nessa e ai gente é quando vão se conhecer esse fim de semana bolaram uma chamada de vídeo que é lógico que agora não vai ficar se encontrando pessoalmente até porque a jojô estava de férias viajando então não vai encontrar o menino vai e não vai colocar mas fizeram a chamada de vídeo e aí ele falou o seguinte tem que ter muito tem que ter muita personalidade e carisma para aceitar aparecer assim nesse vídeo né desde ontem gerou uma expectativa muito grande mas o meu dizendo olha que bonitinho mas como autista é assim marcou tá marcado e aí foram lá tem 15 anos o romeu e aí conheceu achei tão bonitinho ele ficou super empolgado não tem vídeo eu quero ver o filho eu vou chamada de vídeo vai então roda o vídeo tem vídeo quem é que quem é venenosa nesse quadro eu sei mais que a carol que tem vídeo e ela acha que não tem vídeo ela acabou de falar o vídeo é emocionante como é que a gente dá notícias no nosso vídeo cadê o vídeo o que eu vou lá não tem amor o é de falar com a jojô você tá ansioso pra falar com ela é ansioso ansioso nessa quer falar logo eu quero você lembra dela falando de você lá no programa de tv na fazenda eu lembro tá me ouvindo quando sair você pode realizar um desejo meu Calma, calma Eu preciso conhecer seu filho mais velho Eu sou muito apaixonada por ele Eu sempre falo dele aqui, né? Que ele fala muito o papai O que você quer falar pra ela? Oi, Jojo Eu gosto muito de você Eu sou o Romulo e você vai ser a minha Jojolieta Romeu e a Jojolieta Ah, eu queria aproveitar E sabe o que? Mandar um beijo pra todas as mães dos autistas Que eles tem um grupo muito legal Um beijo pro Matheusinho, que ele sempre assiste a gente E ó, beijo pra vocês E o Mion, eu acho que é muito legal Porque assim, a gente percebe quando alguém tá expondo o filho Porque quer aparecer E no caso do Mion, ele encabeçou Essa campanha de pregar isso De ter um respeito aos autistas Eles merecem ter uma vida digna assim, né? De falar, né? Com toda certeza De que as pessoas precisam respeitar Cuidar e entender, acima de tudo O autismo